Aqui estamos no Paradiso Grande, Park Square Homes. Esse resort pode ser para aluguel por temporada, mas também para residência. Ok, estamos aqui fora do Paradiso Grande, da Park Square. Aqui está a casa modelo, que a gente está mostrando para vocês por dentro também. Essa tem 15 dormitórios. E aqui à direita é o Club House. Vai ser o Club House. Deve estar pronto na metade do ano próximo, 23. E ao fundo você já vê várias casas já quase prontas. Estrutura toda pronta, pelo menos. Essas aqui iniciando o primeiro pavimento. E mais para o fundo, os lotes ainda disponíveis. Na verdade, a gerente de vendas recém me disse que só há 12 lotes disponíveis. O resto já tem tudo, já tem dor. E lá ao fundo, vão ser, ao futuro, vão ser construídos Town Houses. Essa é a casa modelo da Park Square Homes. O grande paradiso. O paradiso grande. Do lado do Sea World. Eu vou dar uma mostrada para vocês. Essa beleza, essa maravilha de decor. São 15 dormitórios. Deixa eu mostrar. Vou dar uma apresentadinha aqui embaixo. Dá uma olhada na cozinha. Para fora, lá, tem a piscina. E tem dois ou três dormitórios aqui embaixo. Se você tem um filho que gosta de Homem-Aranha, venha ver esse quarto aqui. Esse quarto aqui é para o seu filho. Lembrando que todos os quartos são suítes. E até os banheiros são temáticos. Olha lá. Agora estamos na segunda suíte com o tema africano. Agora venha ver este quarto temático comigo. Agora não perca as contas comigo, gente. A gente está no terceiro quarto. Tem muito quarto nessa casa. A gente não pode perder. Agora, esse quarto aqui, você pode ver que ele é mais luxuoso. A decoração dele é mais calma. Não é tão temática que nenhum dos outros quartos. Mas sabe que às vezes você tem o pai e a mãe e não quer um quarto todo cheio de coisas, cheio de decoração. Temos também essas opções aqui. Agora no quarto, quarto dessa casa, nós temos uma suíte também, gente. E você pode ver que é bem espaçoso. Tem a cama de casal aqui. Eu ainda estou desse lado aqui. E temos bastante mobília aqui. E você vê que o quarto é bem espaçoso. Lembrando que a casa também é com o pé direito super alto. Então é maravilhosa. Agora no quinto quarto dessa casa, você pode ver que é uma decoração meio discreta. Mais um quarto maravilhoso também. Com o banheiro também. Então, gente, a opção dessa casa que você tem, de você alugar de temporada, são inúmeras. Você tem 15 quartos nessa casa. Aqui no sexto quarto. Tá vendo? Esse quarto aqui, você, gente, não desista. A gente está no sexto, mas falta muito mais quartos nessa casa. E os últimos são os melhores. Então tu fica aqui junto comigo. Venha ver. E pra você que está pensando em investir aqui, esse aqui é o nosso sétimo quarto nessa casa. E olha que quarto com bastante luz natural. Tem aqui esse quarto bem espaçoso. E esse aqui, a gente tem que até mostrar o banheiro pra vocês. Porque essa suíte aqui é um pouquinho maior do que aquelas outras que vocês já viram até agora. Esse banheiro aqui, a gente tem duas cubas. Tem o bem espaçoso. Temos o shower aqui. Pra você investir aqui, você pode sim pegar um financiamento, sendo brasileiro, morando aí no Brasil. Você vai ter que dar 30% de entrada e o resto é financiado por 30 anos. E já aqui no oitavo quarto, olha, esse quarto aqui também tem a vista pra frente da casa. E o legal dessa casa, como eu falei, essa foi preparada para casa de férias. Pra você ter essa propriedade, pra você alugar e ter uma renda em dólar todo mês. Então, já que você vai ter vindo de férias, você chega aqui, você já tem um lugar pra você botar suas malas aqui em cima. Pra ficar mais organizado, pra ficar mais fácil, mais simples pra você e pros seus clientes, né? Porque essa casa é uma casa de investimento. Agora, no nono quarto, esse aqui já tem a vista para a piscina da casa. E também tem um baita de um banheiro. Então, pra vocês terem noção, os quartos aqui embaixo são bem mais espaçosos do que os quartos lá de cima. Esse aqui é o décimo quarto dessa casa. Aqui estamos no décimo primeiro quarto dessa casa. Um andar de baixo, uma suíte bem espaçosa. Vem comigo, vamos conhecer a parte de cima. Esse aqui é o décimo segundo quarto dessa casa maravilhosa e é o primeiro temático. Bota seu comentário aqui, eu quero ver o que você tá achando que vai ser esse quarto. Eu tenho quase certeza que vocês não vão acertar. Vamos ver? Já botou? Ok, vamos entrar então. Olha o som que faz quando você entra no quarto. Você é fã do Jurassic Park? Seus filhos gostam de dinossauro? Olha que quarto temático maravilhoso. Olha que legal. Criançada pira com essa decoração. Lembrando, todos os quartos temáticos têm também o seu banheiro temático. E aqui estamos na área de lazer dessa casa. Lembrando que esse condomínio vai ter a sua própria área de lazer. Então vai ter a piscina do resort, vai ter a sala de malhação, vai ter a sala de jogos. Mas também você tem tudo isso aqui na sua própria casa. Deixa o seu comentário aqui, deixa saber se vocês gostaram desse tipo de propriedade. Querem que eu mostre mais casas grandes como essa? Vocês querem que eu mostre casas de investimento, casas pra você alugar no AirBnB, ou você quer casa mais residencial? Deixem seus comentários aqui pra mim saber que tipo de vídeo vocês querem assistir. E lembrando também, não esquece de curtir o vídeo, deixar seus comentários, nos seguir aqui no nosso canal, que tudo isso ajuda a gente a crescer.